GAMECAST! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clio. Você acha que não é dinheiro? É legado? Qual é o legado que esse cara tá deixando? A gente, motivação é secundário, mas a disciplina é o mais importante. Se você não tiver disciplina, você não alcança as coisas. Você quer saber onde é que você vai chegar? Depende do tamanho da sua entrega. Gente, a pressão é um privilégio. A pessoa que sofre pressão é por causa da capacidade de gerir aquele problema. As pessoas vão ficar chocadas, vai parecer um troço de ficção científica mesmo. No total, eu joguei 29 mil torneios na minha vida. É bastante, cara. Comprei almoço grátis. Fala, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um GAMECAST! Nessa série especial, aqui com hoje, ao meu lado esquerdo, o gigante Mauro Naves. Fala, Maurão! Roberto Naves, que prazer enorme estar aqui mais uma vez com você. Muitas saudades, né? A gente tem se visto pouco. Pois é, pois é. Precisamos tomar mais vinhos juntos. Gravações noturnas. Muito bem. O Ide, assim, pra começar a falar do nosso convidado de hoje, né? Um cara tão especial. Eu não sei se eu vou falar empoderamento, superação, busca de alto rendimento, resiliência. Cara, é um jovem que tem um pouco de tudo isso com ele. Eu tô falando do Vrajamani da Rocha pra Z9. Tá com 19 anos, né? 19. Vrajamani é atleta paraolímpico. Ele vai contar como é que chegou nessa condição de atleta paraolímpico. E como chegou nesse nome também, né, Maurão? Ah, podemos começar por isso, então. Tá, depois eu vou explicar tudo o que aconteceu com ele aqui, pra você que não se lembra. Certamente, dificilmente alguém não conheça a história dele. Mas pra quem não conhece, a gente vai dar uma relembrada. Mas vamos começar mesmo. Vrajamani. Primeiro, você já encontrou um outro Vrajamani na vida? Não, Vrajamani só tem eu. Tinha um outro Vrajamani aqui no Brasil também. Só tem eu aqui no Brasil. Tinha um outro Vrajamani aqui no Brasil, porém ele segue a tradição hindu. E quando... No hinduísmo, quando você faz os oito anos, aí você vira homem, assim, você escolhe o seu próprio nome. Aí ele virou Vrajassundra. E eu não sigo a tradição, eu já fiz oito, mas eu já sou homem também, mas eu mantive o Vrajamani, que eu gosto de Vrajamani. Mas ele só abreviou, então, ele virou Vrajamani. Ele era Vrajamani, ele trocou pra Vrajassundra. Ah, tá. Nossa, ele complicou mais ainda. Complicou mais ainda, hein. Putz, Grilo. Que escolha foi essa aí? E tem algum significado, você sabe, esse Vrajassundra? Sundra não sei o significado, eu sei que Vrajamani, Vraja é uma região sagrada que tem lá na Índia. É onde o filho de Deus chegou e fez os milagres dele, né, Vraja. É uma região sagrada. E Mania Jóia, então Vrajamani é a joia de Vraja. Agora Vraja Sundra é alguma coisa de Vraja também. Tá certo. Um dia você vai lá visitar, certamente, né? Vraja? É. Ah, eu acho que sim. Hoje chama Vindravana. Ah, mudou o nome também. Mudou. Isso foi há 4 mil anos quando se chamava Vraja, região. Sim, sim. Mas com certeza sim, tenho curiosidade de visitar a Índia um dia. Não, e isso vai acontecer também. E quem sabe até pra competições. Por quê? Porque agora o cara... O cara agora é atleta profissional mesmo. Para o Olímpico. Tá pensando em Paris? Hoje em dia, competições que tinham aqui no Brasil, perdendo investimento, não tem mais aqui, acontece na Índia. Ah lá, ah lá. Então talvez realmente eu precise ir pra Índia um dia pra competir, sim. Bom, o Vraja Mani, só pra aquecer a memória de vocês que estão nos acompanhando aí e saber por que a gente vai ter esse papo. O Vraja Mani, em 2014, quando tinha 11 anos, foi passear num zoológico em Foz do Iguaçu. Em Cascavel. Era Cascavel? Cascavel. Ah, legal. Cascavel. Eu tinha duas opções de passeio no dia, ou Foz do Iguaçu, ou ficar lá em Cascavel mesmo. Meu pai olhou pro bolso e falou, hum, tá curta a grana, você vai ficar aqui em Cascavel mesmo. Aí ficou e te levou no zoológico. Isso, é. E aí você resolveu se aproximar e acariciar, você é muito chegado em animais, sempre foi, você quis fazer um carinho... Eu tô com o olho vermelho aqui hoje, tá vendo aqui? Tava fazendo carinho no gato, tem alergia a gato, ontem, né? Tava fazendo carinho no gato sem querer passar a mão no olho da alergia. Se a gente pode te dar alguma recomendação, é ficar longe dos animais, né? Não, mas ele é apaixonado e tal, já tô sabendo até que agora o animal preferido dele é tubarão, mas depois ele fala sobre isso, se eu tô certo nisso. Mas enfim, em 2014, lá em Cascavel, ele foi visitar o zoológico e resolveu fazer carícias num tigre. Bom, foi atacado, o tigre mordeu a mão dele, enfim, arrancou e ele teve que ter o braço todo direito amputado. Isso com 11 anos de idade. Ele que era destro, enfim, ficou sem o braço e passou a conviver só com o braço esquerdo e ele vai nos contar de toda essa evolução, não deve ter sido nada fácil a adaptação. Você se lembra bem do acidente, parece que você nem ficou inconsciente, nem nada, né? Eu me lembro de tudo. Eu só fui perceber a gravidade do acidente depois que eu cresci, que eu realmente fui ler meu laudo médico e tudo e só depois de grande que eu fui perceber a gravidade, porque lá na hora eu não percebi a gravidade porque eu não senti dor, por conta da adrenalina, não senti dor, não desmaiei, não fico fólico. Eu só fiquei parado ali enquanto me socorria, eu fiquei muito preocupado também, né? Fiquei preocupado de alguém fazer alguma coisa contra o tigre, foi a primeira coisa que eu falei depois que me socorreram, que meu pai me socorreu. Pedi pra não sacrificar ele, falei, pai, faz qualquer coisa, manda você sacrificar um tigre. Porque era meio costume, né? Quando aconteceu um ataque desse, o zoológico, sacrificar os bichos? Não, o zoológico, lógico não. Quando eu era criança eu assistia um programa no Animal Planet que chama Ataques Ferozes, que havia ataques de animais pelo mundo todo, assim, e as pessoas sempre tem muito rancor dos animais, assim, e vão lá e matavam os animais. Entendi. Nos Estados Unidos, quando o urso ataca alguém na floresta, vão lá e matam um urso, um puma, vão lá e matam o puma. Lá no Havaí, sabe a surfista que foi campeão mundial que perdeu o braço com o tubarão? Foram atrás de, mataram vários tubarões até achar o tubarão que tinha a marca na prancha dela. Então, quando eu vi, eu fiquei com muito medo de acontecer isso com o tigre. No Brasil, não tem casos assim, porém, tem uns casos que a onça ataca um bezerro, que ela tá fazendo nada mais que se alimentar, aí vão lá, não param, vão com o cachorro pra mata até matar ela, assim. Acontece demais isso. Acontece todo dia, é real que acontece todo dia isso no Brasil. E a onça é extremamente ameaçada de extinção. Quer dizer, você atacado ali, nenhum sentimento de revolta, de nada, ao contrário, cuidado, não faço nada com o tigre, é... Já começa, já começa por aí, né, parte do coração, pelo amor de Deus. Eu entendo que é uma coisa natural dele ali, um gato, quando vê um passarinho dando bobeira, o instinto dele é atacar. O tigre não queria fazer nada de mal contra mim, ele viu um, me reconheceu com presa... Você tava com quem lá? Ele tava com meu pai. Só vocês dois? Meu pai e meu irmão. Meu irmão mais novo. E você sabe se sacrificaram ou não o tigre? Não, ele ficou oito anos mesmo recinto. Ah, sim. Quando ele era mais novo, ele sofria de alguns problemas psicológicos, porque tigre é um animal muito migratório, também é o maior felino do mundo, e tigre quando costuma ficar em cativeiro fechado, sozinho, principalmente porque ele não consegue gastar energia, ele tem tendência a ter problema psicológico. E na época do meu acidente ele tinha três anos, que é o auge da força do tigre, assim, é o pico quando ele tá adulto, né? Então ele tem tendências a ter alguns problemas psicológicos. Hoje ele tá com 12 anos já, então ele tá mais velhinho e parece que os problemas dele psicológicos já não tem mais, já, né? Ele já tá mais... Um tigre, em média, vive quanto tempo? Vive 15 anos. Com longa expectativa, vive 15 anos. Mais ou menos pelo de cachorro. Ele tá lá no mesmo zoológico, é isso? Tá no mesmo zoológico, porém hoje... Eu imagino que virou assim, quem vai lá agora, ah, foi esse. Tem um tigre aqui que atacou o menino e tal. Hoje ele trocou de recinto, tá num recinto novo. E ele tá muito bem tratado. Um tigre de 12 anos, é muito raro encontrar um tigre que não tem catarata, ele não tem catarata ainda, tem o olho zero bala ainda. E uma curiosidade, você foi visitar novamente ele? Não, não fui, porque eu saí da casa da minha mãe, fui morar sozinho faz pouco tempo, e quando eu morava com minha mãe, minha mãe não deixava ir pra cascavel, mas nem ferrando. Quanto tempo você ficou hospitalizado? Alguém te chama só de vraja assim? Todo mundo me chama de vraja, ninguém me chama de vraja mãe. Daqui pra frente, é mais fácil. É mais fácil. Vraja, e quanto tempo você ficou no hospital? Quando você começou a reabilitação? Enfim. Eu fiquei, acho que 3 horas em cirurgia. Acho que foi isso, 3 ou 4 horas em cirurgia. Você já morava em São Paulo, você tava a passeio lá, né? Sempre morei em São Paulo, meu irmão mora lá em Cascavel. Meu irmão foi passar as férias comigo em São Paulo, depois a gente foi devolver ele lá. Fiquei 4 horas em cirurgia e 7 dias em observação. Lá, depois voltou pra São Paulo. Isso, no hospital universitário de Cascavel, também chama RU, que é o mesmo nome do tio que me mordeu. Olha só. Fiquei 7 dias em observação lá, eu não tive nenhum problema após o operatório. Nada. Sim, aí você veio pra São Paulo logo depois, uma semana, já tava aqui, já começou o processo. É que o hospital, após uma cirurgia do nível que eu tive, é uma semana em observação, não tem conversa. Lógico. E também, não precisava ser transferido urgente, fiquei lá. Terminei a minha observação lá, assim, terminou eu vim pra São Paulo no mesmo dia. No mesmo dia que eu fui liberado, eu vim pra São Paulo. E aí, como é que foi o início, né? Porque aí vai cair na ficha uma hora, né? Você tá lá, tá no hospital, tá no sei o quê, você perdoou o tigre e tal, aí você volta pra casa. Ou você voltou aqui e ainda foi pra hospital aqui, alguma coisa? Ou voltou normalmente pra casa e aí você... Voltei, voltei normalmente pra casa, aí fiquei afastado da escola um tempo. Isso. Mas pra escola eu voltei rápido, acho que em questão de dois, dois meses e meio assim, eu já tava na escola de novo, já. E esse processo de aprender a usar o braço esquerdo pra quem era destro, aí você foi pra um local onde te auxiliava ou foi normal em casa? Me virar, eu já aprendi antes de fazer reabilitação. Na reabilitação, você faz um acompanhamento lá que chama terapia ocupacional, que é terapia pra você aprender a se virar com a deficiência que você tem, mas isso você já aprende sozinho, né? Você tem que se virar 24 horas por dia, então você vai aprendendo sozinho. Assim, a coisa que eu mais demorei pra aprender foi aprender a escrever, mas mesmo assim eu voltei, eu aprendi a escrever em três meses com a mão esquerda. Mas essa mão que não sabia fazer nada. Nossa, não sabia fazer nada. Será que pela idade, pela idade, todo esse processo de reaprendizagem, de vida como um todo, isso será que ajuda um pouco também? Sim. Ah, com certeza. É muito mais comum quem sofre algum acidente ou tem alguma patologia que adquire alguma deficiência, a pessoa se dá sempre o... a adaptação é sempre mais tranquila quando a pessoa é mais nova. Quanto mais velha, é mais difícil a adaptação. A pessoa que é mais nova é sempre mais rápido, mais tranquila, a própria pessoa mesmo, mais velha, quanto mais velha fica mais complicado, é ficando. Tem gente que perdeu o braço com 40 anos por câncer óssea, assim, nossa, a pessoa faz de tudo pra conseguir uma prótese, sabe? Assim, junta, faz vaquinha, faz o que for pra conseguir uma prótese que na verdade não vai substituir o braço, enquanto criança aceita ficar sem braço. Agora adulto já não aceita tanto, ficar sem braço, sem perna, não aceita tanto. Faz qualquer coisa pra conseguir uma prótese, pra conseguir alguma coisa que vai tentar suprir a falta do membro, mas não suprir, né? Você tentou também por um tempo usar próteses. Hoje você não usa mais. Não, não uso mais. Você usou e não se adaptou, não gostou, ela serviu numa época, depois não serviu mais, como é que foi? Eu usei um tempo por, acho que por mais pressão da minha família mesmo, porque assim que eu perdi o braço, minha família começou a falar de prótese, prótese, prótese. A minha família ficou preocupada comigo, ficou preocupada de eu sentir falta no meu braço e acabaram me passando, essa dor que eles sentiam, eles acabaram me passando, né? Eles falaram que eu tinha que correr atrás de uma prótese, não sei o que, eles fizeram de tudo pra conseguir uma prótese pra mim, viajaram pra outras cidades, fazendo de tudo que eles podiam pra trazer uma prótese pra mim. Você mesmo não tava se sentindo falta e nem querendo muito. Na época, como eu tinha 11 anos, todo mundo falando de prótese, prótese pra mim, eu achava que eu precisava de uma prótese. Aí eu usei, usei até os 17 anos, até os 16, 17 assim, é. Aí depois eu fui perceber que, depois que eu fui parar pra pensar, por que que eu tô usando esse negócio, que esse negócio não tá me servindo de nada, eu parei de dar. E aí você já fazia tudo com o braço esquerdo e tal. Sim. E o esporte, entrou quando na sua vida? Você já era, antes de sofrer esse ataque, um menino que gostava muito de esporte, praticava, enfim e tal, ou ele veio depois do acidente? Sempre, sempre fui voltado pro esporte. Meu pai sempre fala que desde que eu nasci eu fui voltado a esporte, porque eu sempre, sei lá, gostei de escalar, de correr, desde pequenininho eu brincava de corrida com meus amigos, e eu nado desde que eu nasci. Nadar eu me viro na água desde que eu nasci, assim. Quando eu tinha dois anos, teve uma vez que meu pai me levou no Sesc, dois anos, devia ter ok, essa altura aqui, assim, né. Aí no Sesc de São Paulo, Sesc de Santana, tem uma piscina que tem dois metros de profundidade. Eu, naquele toquinho, assim, eu fui correndo assim e eu pulei de cabeça na piscina. Caramba. Mas veio um monte de gente me socorrer como se fosse uma criança que tivesse caído na piscina, mas eu tava indo brincar na piscina, porque eu sempre me virei na água. Então eu sempre gostei de esportes, já fiz, tipo, futebol, fiz kung fu, fiz muitas coisas, assim, sempre gostei muito de esportes. Mas começar a nadar eu comecei em 2016. Então, você agora é um profissional, agora você escolheu isso como profissão, se deu muito bem, já tá cheio de medalhas, inclusive, conseguindo tempos, já tá pensando agora... Você chegou a imaginar que ia dar tempo de ir pra Tóquio, ou não? Pelo tempo que você tinha de treinamento, você chegou a sonhar um pouquinho com a possibilidade de ir também? Sonhei, sonhei bastante pra Tóquio. Treinei muito pra ir pra Tóquio, mas não deu tempo, meu corpo não respondeu a tempo, né? Mas treinei muito, treinei muito pra ir pra Tóquio, mas... Cara, essa parte de treinar muito eu acho que é importante, assim, pra você virar uma chave na sua cabeça de que você era um atleta amador, digamos assim, pro lado visando profissional, o que foi necessário? Algumas mudanças, assim... Como que foi essa mudança de... O que principalmente mudou foi que, quando eu era amador, eu fazia tudo o que mandavam. Era mais do que mandavam. Quando eu me considero que eu me tornei profissional, foi quando eu fui correr atrás das coisas. Que teve um período aí que eu treinei dois anos sozinho. Sozinho, eu que montava meu treino, eu que montava minha periodização na academia, eu que montava minha dieta, eu que fazia tudo, né? Hoje o treino não sou eu que monta mais, é o pessoal do praia. Mas pra mim foi esse momento que eu virei profissional, que eu falei assim, tipo... Tô vendo que eu tô lá, tô com 1,80m, tô com 59kg, os outros atletas não têm peso, são todos mais pesados do que eu, todos mais secos do que eu, tem alguma coisa errada. Aí pra mim foi nesse momento que eu fui correr atrás de ser profissional, né? Aí eu comecei a estudar, estudar sobre a ciência do esporte. Aí eu treinei sozinho e apliquei isso. Aí meu corpo mudou de 58kg, eu fui pra 71kg. Meus tempos abaixaram absurdamente. Eu tinha... Quando eu treinava acompanhado, eu tinha 1 minuto e 17 segundos no 100m borboleta. Hoje eu tenho 1 minuto e 8. Porque eu consegui esse 1 minuto e 8 antes de ir pro praia clube, hein? Antes de começar a treinar com o Xanx, que o Xanx é um dos técnicos mais renomados da nação. É o técnico mais renomado da natação paralímpica brasileira, da América Latina, né? Por causa desse 1,8 no 100m borboleta que o praia teve interesse em contratar. Então, você tá no praia clube hoje, né? A gente aos poucos vai te apresentando aí, contando o que você tá fazendo. E pra chegar até lá, nessa condição de atleta profissional, e agora pensando em Paris mesmo, conseguir índices, etc. Você passou por onde? Primeiro assim, quando teve problema, você falou, bom, eu jogava bola, fazia isso, escalava, etc. Vou começar a natação, vou me dedicar à natação? Ou também foi meio por acaso, num processo de reabilitação, apareceu a natação? Então, acho que uns 4 meses após o meu acidente, comecei a fazer reabilitação no Lúcio Montoro. Fiquei 6 meses fazendo reabilitação lá. E como complemento da reabilitação, fazia condicionamento físico. Aí, lembro que tinha 4 professores lá. A Isabel, que hoje trabalha no Comitê Paralímpico também. O Tales, que é professor de basquete em cadeira de rodas da ADD, que é um clube que eu passei também. O Irã, que acho que continua no Lúcio Montoro. Mas enfim, todos ali gostavam muito de esportes. Eu sempre jogava ping-pong, ping-pong, ping-pong. Vocês me escutam falando, vocês me batem. Tênis de mesa, senão o pessoal te mata hoje em dia, meu. Aliás, pô, estamos muito bem representados também, Mauro. Muito bem, muito bem. Então, nossa, o pessoal está detonando internacional aí no tênis de mesa Paralímpico. E aí, você estava escolhendo ali onde você ia ficar. Aí eu tive alta e eles não queriam que eu parasse de praticar esportes, que eu praticava com eles ali. E eles me indicaram alguns clubes, alguns esportes para eu seguir num esporte adaptado. Aí eles falaram, ah, aqui em São Paulo tem aula de esqui. Aí eu falei, ô, esqui é legal, né? Eu gosto de esqui. Eu andava de skate também. Eu ando de skate. Eu parei porque o skate tem risco de machucar, vai atrapalhar na piscina, né? Claro. Falei, ô, esqui é legal. Aí eu falei, mãe, eu quero fazer esqui. Foi na mesma época que a Laís, sabe a Laís? Sim, claro. Tinha fraturada cervical, batendo na árvore lá, 80, 100 por hora, não sei quanto que ela estava. Eu estive com ela no hospital nos Estados Unidos, entrevistei ela lá. Uma pena. Foi na mesma época dela. Eu já vi os vídeos dela de quando ela esquiava. Nossa, muito louco o que ela fazia. Falei, mãe, eu quero fazer esqui. Aí a minha mãe falou assim, você vai fazer esqui o caramba que você vai fazer esqui, né? Ela chegou para os professores, né? Qual que é o esporte que tem menos risco de lesão, menos risco de se machucar? Se ela é natação. Sim, mas ela não queria ir por causa do acidente que ela tinha visto com a Laís também. É, exatamente. Esse aí é perigoso, você não vai fazer. Esse rapaz aqui gosta um pouquinho de risco, hein? Ele gosta de viver perigosamente, é, digamos assim. É, digamos que ele tem um bom apetite a risco, viu? Vamos lá já. Tá, aí a sua mãe não deixou no esqui e aí você tinha que partir para a outra. Aí ela perguntou para o professor Jaceiros, qual que é o esporte mais tranquilo que tem? Que tem menos risco de se machucar? Aí ela falou, é natação, é o mais tranquilo que tem. Aí ela me colocou na natação. Entendi. Ela me colocou na intenção de eu aprender alguma coisa. Sim, sim. Realmente consegui continuar num condicionamento físico, mas natação é pesado. Nossa, de tudo que eu já pratiquei não tem nada que se compara com natação. Natação você fica lá assim, tampa a respiração e respira de novo. Parece que alguém está te afogando, sabe? Está me torturando, você me bola. Natação é pesado, é muito difícil. Nossa, mas no começo eu odiava a natação. Odiava, odiava, porque é muito pesado, é muito esforço. Mas foi ficando e foi vendo que... É, minha mãe queria que eu continuasse. Aí me levaram para a primeira competição. E eu também, nossa, também gosto muito de competir. Sempre gostei muito de competir. E sempre quando eu perco, não gosto de perder. Porém, com tudo isso é tanto, eu não fico chateado. Tem gente que fica chateado quando eu perdi, né? Quando eu perco, eu não tenho nada mais que admiração por quem ganhou de mim. Eu perco, me dá mais motivação para treinar e para ficar melhor ainda. É saber perder dos ensinamentos da vida, né? Cara, você já investe no mercado de ações? Não, quase nada, hein? Tem todo o perfil, né? Tem todo o perfil, cara. Depois a gente conversa depois aqui, vamos conversar. Até para você começar a pensar numa estruturação, planejamento familiar, essas coisas. Porque eu acho que pode ser interessante. É claro que depende do seu momento de vida, do seu momento de carreira. Mas o seu perfil tem muito para isso. você pensando ao longo da sua vida, né? Que eu acho que é importante em termos de planejamento financeiro. Eu tenho muito interesse. Acho uma área sensacional, assim. Mas eu entendo pouco, então não investi ainda. Vamos lá, vamos trazer ele para a clínica e vamos conversar. Você vai fazer esses passos que você fez para a natação, né? É, exatamente. Você vai estudar e você já tem o sentimento de alguém que pode ser bem sucedido também aí. E além do que, você tem só 19 anos, né? Pode pensar futuramente num planejamento. Aí você foi lá e começou a admirar os adversários que venciam, mas começou a pensar, mas eu preciso ganhar desses caras, é isso? Isso, quando eu participei dessas primeiras competências, eu falei, nossa, isso até que é legal, né? Isso até que é legal. Aí, em 2000, continuei no... Continuei no... Na ADD, que foi onde o Lúcio Montoro me indicou, fiquei na ADD há um tempo lá. Acabou o projeto de natação da ADD. O meu professor, da época, que foi o Renato, foi uma pessoa muito gente boa, muito gente boa. Porque, pra mim, a natação ainda não tinha feito tanta diferença na minha vida. Mas, pros meus companheiros, pessoal que é cadeirante, tudo que a natação mudou a vida dessas pessoas, ele viu quanto era importante, ele continuou dando aula de graça pra gente quatro meses. Antes de arrumar um lugar pra gente ir. Por quatro meses, ele ia todos os dias dar aula pra gente. Nossa, ele abdicou, tipo, meses da vida dele de graça, sem ganhar nada em troca. Só porque ele sabia o tanto que a natação mudava a vida da equipe em si, né? Então. Aí, em 2000... Acabou o projeto e o professor não tava recebendo, ele precisava arrumar algum lugar pra gente ir, né? Pra não deixar a gente desamparado, né? Pra mim, ele acabou me arrumando uma vaga lá na equipe de... Equipe de jovens do Comitê Paralímpico. Que aí quem comandava era o Fabiano e a Soraya. Que também já formaram vários campeões mundiais. Aí já eram técnicos muito renomados já, técnicos muito inteligentes. Muito especializados em competição. E não em adaptação, em condicionamento físico. Era técnicos especializados em competições. Era treino pra competição. Aí ela me pegou meio que... Em formação, ele ainda. E... Me torturou lá, né? Me deu uma chabatada. Ô, 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 por favor, desculpa. Aí eu era da equipe de base. E eu treinava no mesmo lugar que a equipe principal. Aí também uma pessoa que eu conheci que mudou muito minha carreira foi o Gabriel Cristiano. Que é o atual campeão mundial do 50 Livre. Que é uma das minhas provas. Ele tem a mesma deficiência que eu, só que é o contrário. Ele não tem o braço esquerdo. Certo. Eu cheguei lá no comitê fazendo 37 segundos... 38 segundos do 50 Livre. Achando que tava bom. Porque eu treinei pra caramba aqueles 38 segundos, né? Achando que tava bom. Foi na primeira semana que eu tava lá. Eu vi o Gabriel fazendo 27-0. Tipo, 11 segundos abaixo que eu falei... Eu olhei e falei assim... É possível alguém fazer um tempo desse? Não, não é possível. Não é possível fazer algum tempo desse. É uma pessoa com a mesma deficiência que a minha. Fazendo tempos absurdos. Eu falei... Meu Deus, esse cara, ele é realmente muito forte. Dos 50 metros ele fez isso. Uma referência. Se tornou uma referência. Porque você faz 50, você faz 100, você gosta de 200 metros. 200. Eu só não nado 400. Pelo amor de Deus. Que que é isso? Eu nado... De 50, 200. Mas 400 aí já não é comigo, não. Vou nadar mês que vem, mas não curto não. Ô Mauro, eu tenho uma dúvida, cara. Por que que o Brasil... Acho que você tá trazendo um pouco das explicações. E pouca gente sabe. Por que que o Brasil é tão forte em natação paraolímpica? Ah, vamos lá. Dar um exemplo. A gente tem técnicos muito inteligentes aqui de natação. E atletas muito esforçados. Vou dar um exemplo do que eu penso. O atleta mais rápido paraolímpico hoje é da minha equipe lá. Que é o Bill. O Bill, por mais que ele tenha um salário da hora. Ele compete com gente que ganha 10 vezes mais que ele. Na Europa, americana, assim. Tem um inglês que compete com ele. Ele compete com gente que ganha 10 vezes mais que ele. E que entrena em lugares que tem 100 vezes mais investimento, assim. Sem falar que um pote de whey aqui no Brasil é 200, 300 reais. Lá fora é 25 dólares. Então, tipo assim. Os caras ainda ganham mais e tem muito mais acesso a tudo. Lá fora. E mesmo assim o Bill consegue ser melhor que eles. Por que? Porque aqui a gente tem uma metodologia de treinamento que é mais eficiente. A gente desenvolveu uma tecnologia que é mais eficiente. Nós temos técnicos mais capacitados e atletas mais disciplinados. É um produto interno muito valioso. Que a gente tem. É inestimável o valor que esses caras têm. A disciplina que o Bill tem. A inteligência que o Alexandre tem. É inestimável o que eles têm. E as vezes se divulga pouco isso. É coisa que se desenvolveu. Às vezes se divulga pouco isso. Ou quase nada, né? Ou quase nada, né? Que a gente tem esse potencial todo aqui no Brasil. É coisa que eles desenvolveram com o talento deles, né? O Alexandre, que é o técnico do Bill hoje, ele já foi atleta. Não conseguiu ser atleta olímpico. Mas já chegou a ganhar do Cielo algumas vezes. Meu técnico, né? Chegou a ganhar do Cielo algumas vezes. Mas não conseguiu ser atleta olímpico. Quando ele se aposentou como atleta, ele falou. Eu tenho um conhecimento que dá pra usar pra outra coisa. Virou técnico. E desenvolveu uma metodologia de treinamento sensacional. É que o Bill tá arregaçando já. E quando eu fui pra lá, melhorei muito. Melhorei meu tempo em quase todas as provas. Menos as provas que eu sou muito forte. Por exemplo, o Semborbanha. Eu ainda não melhorei, mas vou. Vou melhorar ainda. Mas eu melhorei meu tempo em quase tudo. Tem uma metodologia. E dos 38, você já tá em quanto? Quando você chegou, você tava em 38 segundos. Agora você tá em quanto? 28 em curta, 29 em longa. Tá louco, hein? Ele olhou 50% quase, né? Vou buscar. 40% melhorei? Não, melhorei absurdo. 38 é um tempo muito lento. Mas é o susto que ele levou, né? Eu que não tinha noção. Quando ele viu que o cara fazia 27, ele olhou e falou. Como pode? Eu sou um craque com 38. Não é não, amigo. Aqui, ó. Ele achou que ia chegar chegando lá, né? A partir de que idade e de que tempo você tava na natação, que você aprendeu a nadar por causa da deficiência? Se eu falo aprendeu, assim, que é se manter, né, na linha ali da água, é uma das, eu imagino, uma das principais dificuldades pra quem não tem um membro como você. A tendência é nadar meio virado, meio de lado. Não tô certo, Vágio? Nossa, eu escolhi o estilo que a minha deficiência mais atrapalha. Ai, olha só. Porque eu nado em todos os estilos. O peito é a estabilidade em mim da perna. Crau e costas é nada alternado. Não tem problema você rodar o ombro. O borbo tem que nadar com o ombro parado. Eu escolhi o nado que eu tenho mais dificuldade. Caramba. Que o borbo tem que manter os ombros alinhados na água e um lado do corpo eu não tenho força que me impulsiona pra cima. Isso. Então eu tenho muita tendência a inclinar o corpo. É, nadar meio que de lado, vamos dizer, meio virado. Sim, é um lado que eu não tenho tração, não tenho proporção pra cima. Isso, né, que é um treinamento pra você se manter legal na linha da água ali, né? Eu fazia muita flexão e barra. Porque a flexão é o sentido contrário da puxada, na verdade. A puxada gera força num sentido e a flexão gera força num outro sentido. Então você fortalece tudo e vai ganhando estabilidade no corpo. Isso. E isso você passou a ter depois de... Mais ou menos assim... Quanto tempo da água? Um ano, dois anos, nadando? Na verdade até hoje eu tenho dificuldade de manter alinhado. Tem que se manter. Mas já é muito menos do que antes. Sim, claro. Até dois mil e... Até dois mil e dezenove, atletas com o meu perfil não tinham essa regra de nadar com o ombro alinhado. Ah, tá. Podia você... Podia nadar o borbo adaptado. Que é você manter a ondulação, mas você podia deixar o corpo cair. Virar o corpo. Então você podia... Você tinha que fazer o movimento do borbo. Porém você podia nadar de lado. Hoje eu não posso mais. Em dois mil e dezenove mudou a regra. Pra caracterizar o borbo, você tem que nadar com o ombro na linha da água. Os meus ombros tem que estar alinhados com a linha da água. Então tem que nadar basicamente igual ao convencional. É o mesmo estilo do convencional. Não é adaptado. Bom, mas é legal que você não desistiu. Você sabia que era o estilo mais difícil pra você se adaptar, mas você falou, é nesse que eu vou investir. É, é o estilo mais difícil que eu tenho de adaptar. Mas também... Sem borbo é a prova mais difícil que tem. Você tem muitos poucos nadadores de borbo. Sim. Enquanto todo mundo não seguia pra frente no borbo, eu consegui seguir no borbo. Consegui me destacar muito no borbo. Então, fazer o que, né? Você tem dezenove anos. Por ser mais difícil também me atraiu mais. Por ser mais difícil. É, é isso que eu tô dizendo. Ele já procurou logo que era mais complicado. Perfil dele de novo. Ele vai pro mercado. Vai ter certeza que se vai. Esse cara vai pro mercado financeiro. Apetite a risco, perfil agressivo, jovem. Tem certeza. Vai se apaixonar. O que eu vou falar da juventude é... Nós estamos falando de uma próxima em... Daqui a dois anos, em 24. Isso. Né? Que você vai estar melhor do que hoje, evidentemente. Até pela idade. Você com 21, 22, 23. Imagina-se que você vai estar no seu... No seu ápice, assim. No seu áudio, Paulo. É programado pra Los Angeles, 2028. Isso que eu ia te falar. Mas também eu pretendo bater o recorde mundial já em Paris. É, é isso que eu tô te falando. Você vai tentar antecipar uma metade. Bater o recorde mundial, cara. Mundial, mundial. E você vê, antecipar esse recorde. Porque, na verdade, pela idade dele, pra ele chegar no ápice dele, seria... 2028. 2028. Mas por que não tentar em 24 já fazer isso, né? Bom, e esse recorde é de quando? 2017. Metas agressivas também. Mas em qual modalidade você vai tentar? Sem borboleta. Sem borboleta. Isso. Que hoje o recorde é de quanto? 59 segundos. E você faz em quanto hoje? Um minuto e oito segundos, zero. Um minuto e oito segundos, zero milésimos. Tem que baixar bastante aí, né? É 59,19. O recorde. Tem que baixar bastante, nove segundos, né? E tem que ter quanto pra ter índice? E esse índice é medido quanto tempo antes da Olimpíada? Um ano? Ou as provas vão te dando os índices? É medido um ano antes. Igual esse ano já liberou os índices do mundial de ano que vem. Do ano que vem. E os índices têm critérios diferentes, dependendo do ano. Mas normalmente é a mesma coisa. São bem parecidos. O índice do mundial do ano que vem, como é que define esse índice? É o sexto tempo do compilado do ranking de 2020 e 2021. Isso. Tá. Pega o ranking de 2020, que foi... Não, não. 21 e 22. 2021, que foi a Paralimpíada. O ranking desse ano. 21 e 22. Junta, faz um ranking só. E o índice é o sexto tempo. Você bater nesse tempo, você tá dentro da seleção brasileira, a seleção brasileira te leva pro mundial. Agora, antes disso, seria... Aí o índice pro mundial desse ano foi 1,3 e pro mundial do ano que vem tá 1,3 e 1,3. 1,3. Você tá no 1,8. 1,8. Isso. Mas a minha passagem dos 100 metros, né? E de volta. A minha passagem dos 50 metros já é muito próxima do pessoal que faz o índice. É muito próxima do pessoal que faz o recorde mundial. Porque eu consigo passar pra 29 e o cara que bateu o recorde, ele passou pra 27 alto. Tá. O meu problema é a volta. E a volta é mais fácil de conseguir. Futebol também é assim. Jogar o segundo tempo dá mais cansaço. É como se o segundo tempo. É, o segundo tempo dá problema. Porém, o segundo tempo, você tá mexendo mais na resistência do corpo do que no ganho de força. Resistência, você ganha muito mais rápido do que força. Tá, tá. Então, você consegue, daqui pra lá, tirar essa diferença com mais facilidade do que se ela fosse enorme no primeiro tempo. Isso, exatamente. Nos primeiros 50. É. Porque ganha de força é muito mais lento do que ganha de resistência. Eu não vou dizer que seria fundamental, mas seria muito interessante, antes disso, de pensar numa Olimpíada, participar de mundiais, por exemplo, né? Sim. E ir pro exterior... Experiência, né? Ganhar experiência. Ganhar experiência. Tem projetos pro ano que vem, ou tal, nesse sentido, de sair do Brasil, participar de uma prova grande lá fora? Ano que vem eu quero ir pro Parapan de Santiago e pro Mundial de Manchester. Que, como eu disse, o índice é um 3, que eu tenho que bater por aí. Os dois são fortíssimos. Os dois são no ano que vem, 23. Isso, o Parapan de Santiago e o Mundial de Manchester. Isso é custeado por quem? Pela própria federação? Pelos atletas? Como é que funciona? Igual a qualquer outro esporte. Você tá entrando na seleção, a seleção te leva, banca tudo, hospedagem, viagem, tudo. Visto, tudo. Também que é passaporte, né? Passaporte, né? Patrocinadores, vem via seleção, ou você pode ter particular? Como é que funciona? Não. Patrocinadores não patrocinam mais a seleção. Não pode. Tem nenhum. Nenhum? Não. Não tem porque não pode, ou não tem porque ninguém se interessou? Agora eu não sei, mas... Ah, mas deve poder, se a gente tem no vôlei, por exemplo, o Banco do Brasil, há 300 anos lá. Acho que pode ter, sim. Mas a Hummerhead já patrocinou a seleção de natação paralímpica, mas também não rendeu nada e eles saíram. Então a seleção de natação paralímpica não tem patrocinador. O Praia tem alguns patrocinadores, mas é mais por via lei de incentivo. E falaram que a lei de incentivo vai mudar ano que vem, não sei o que vai acontecer com ela. A XP já patrocina alguém? Ela patrocina o próprio COBE, né? Nessa última Olimpíada foi o patrocinador oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. E agora na próxima também, ela fechou um contrato por um ciclo olímpico, né? Então fechou Tóquio e também agora vai até Paris. E não só isso, também foi patrocinador do Comitê Olímpico Brasileiro, se eu não me engano, nos Jogos de Inverno, que teve agora recentemente. Foi esse ano. Não lembro onde foi exatamente, mas sei que foi esse ano. Mas enfim, estamos juntos aí até Paris. Até Paris. Você está há quanto tempo no Praia Club de Uberlândia? Estou há oito meses. Oito meses. Tá, e aí você agora, você compete por eles, evidentemente. Então tudo que acontecer daqui pra frente é com eles. E você se adaptou bem? Morar lá em Uberlândia, comer pão de queijo e tal? Sabe que estamos gravando isso? Queijo com queijo. Estamos gravando isso hoje, que é o dia mundial do pão de queijo. Falou, né? É, é, então... O pessoal gosta do pão de queijo lá. Eu fui num evento ontem lá que tinha pão de queijo salgado, pão de queijo doce, pão de queijo com parmesão. Beleza, hein? Bolinho de queijo. Era uma fileira só de opção de queijo, uma fileira com outras opções lá, aqui, bicochinha. E como é que é? Vocês moram todos os atletas juntos? Tem um alojamento? Tem um apartamento? Como é que funciona lá? É, como a gente está falando, o Praia tem alguns patrocinadores, né? Por exemplo, a Cargill, Ecovias, tem alguns patrocinadores, Vialento Incentivo. Aí, eles pagam um valor de salário pra gente. Sim. Aí, com esse salário, a gente se vira. Ah, cada um mora onde quiser com esse salário. Isso, é. Não tem... Tem um alojamento também. Tem um alojamento pra todo mundo, não. O Praia foi o primeiro clube a profissionalizar atletas paralímpicos, né? A pagar a gente, porque é muito raro um clube que paga atletas paralímpicos ainda. Aí, eu moro num apartamento de dois quarteirões do clube. Sim. E carga diária de treinamento, como é que é? Pra quem quer ir pra uma Olimpíada, como é que é? O que você faz todo dia? Ou não faz todo dia? Tem que pular na água todo dia? Tem dia que é só da musculação? Não, é água todo dia. Até a final do brasileiro esse ano, eu nadei todos os dias. Faltei um ou outro assim, mas eu nadei todos os dias, até de domingo, assim. A gente treina acompanhado de segunda a sábado, com os técnicos, só que os técnicos precisam tirar folga, eles precisam tirar folga no domingo. E a gente nadava de domingo também. Aí, a gente treinava todos os dias. Segunda e quarta, nadava duas vezes por dia. E terça e sexta, academia. E você vai, assim, pra piscina hoje em dia? Você é muito jovem e tal, tem esse objetivo todo. Você vai, assim, cheio de prazer ou já tem uma coisa meio de sacrifício? Não, agora essa é a minha profissão. Ah, eu acordei hoje, não queria cair naquela água. Ah, mas eu vou e tal. Ou não? Você ainda tem aquele sentimento, pô, que delícia que eu vou lá poder nadar hoje. Como é que funciona isso pra você? Porque depois que vira profissional, outro papo, né? Eu sei que quando eu fico de férias, se eu ficar quatro dias de férias, eu já tô agonia, assim, meu Deus, eu preciso treinar, senão eu não vou conseguir baixar meu tempo até Paris, então eu não consigo ficar muito tempo sem treinar. Eu, basicamente, não tiro férias. O Bill, que eu comentei um tempo atrás, agora também não tira férias. No período de férias, ele vai lá e nadar sozinho. Porque a gente, sei lá, a gente não consegue. A gente fica fissurado, fica obcecado na Olimpíada e não consegue ficar sem treinar. Não, e também ficar muito tempo, você perderia todo o trabalho feito anteriormente e tal. Mas, enfim, são duas horas, três horas, quatro horas na piscina por dia? São, em média, três a quatro horas por dia de piscina e mais duas horas de academia, quando a gente faz as duas sessões na semana. Mas, em média, é isso, de três a quatro horas de água por dia. Todos os dias, todos os dias da vida. A dieta, né? Repouso... Isso, o repouso é muito importante. A alimentação... A alimentação é uma coisa que eu peco muito ainda, porque hoje a dieta é muito cara. Eu peso 70 quilos, eu tenho que comer 154 gramas de proteína por dia. 150 gramas de proteína por dia é caro na alimentação, é caro. O whey tá muito caro, então tá difícil bater essa meta todos os dias. E é isso, se eu quiser bater o recorde mundial, tem alguém lá no exterior que tá fazendo isso. Tá fazendo as quatro, cinco horas de natação dele, tá batendo essas 150... Na verdade, não é 150 gramas, é de acordo com o peso de cada um. É 2.2 gramas de proteína por quilo corporal. Então, cada um tem o seu peso, cada um vai ter uma meta diferente. Mas, se tem alguém lá no exterior batendo essa meta todo dia, todo dia que eu não bato essa meta, eu tô ficando pra trás dele, sabe? Entendi. Então, tem que bater a alimentação todo dia, todo dia que eu não bato 8 horas, no mínimo 8 horas de sono, porque tem atleta... O Phelps, na época de ouro dele, ele dormia 10 horas e meia por dia. Mas aí não dá, né? Pra dormir 10 horas e meia tem que ter alguém fazendo as coisas pra você, né? Tem que ter alguém resolvendo todas as coisas da sua vida pra você, né? Todo dia que eu não bato 8 horas de sono, tem alguém no exterior batendo essa meta. Então, todo dia que eu não bato essas 8 horas, tem alguém que tá na minha frente, sabe? Então, é isso, é disciplina o dia inteiro. Não, disciplina, disciplina. Inclusive, em repouso, isso aí é fundamental. Eu não vou nem te perguntar se é o maior ídolo seu, o Phelps, porque eu acho que é de todo mundo. De todo mundo, não, cara. Não tem jeito, né, cara? Fora da curva, fora da curva. Mas pode se dizer que agora tem um menino romênio lá que tem tanto talento quanto o Phelps. Ele não tem tantos títulos quanto o Phelps, mas pode dizer que talento ele tem. Já ouviu falar do David Popovic? Não, não. Battle Hacker Mundial anteontem. Ah, do Cielo, né? Eu vi o Cielo postando nas redes sociais sobre isso. Depois de ir na mesma piscina. Na mesma piscina. Olha que doideira isso. E era o recorde Mundial do Cielo, né? Menino de 17 anos fez o tempo mais rápido da história. Muito absurdo, sim. Então, assim, agora... Tudo bem, você tem a sua estrutura aqui, né? Também se você ficar pensando lá todo dia que o cara tá fazendo o que você não consegue ficar aqui, você vai enlouquecendo. Mas vira também mais uma motivação, né? É, eu não... Mais uma motivação. Não fico chateado. Quando eu não consigo bater minhas metas, eu não fico chateado. Mas quando o meu tempo não sai, eu fico motivado pra... Pra buscar. Pra buscar. Por exemplo, eu não bati esse ano, mas não tô chateado, não tô nada. Se eu não... Não tive muitas conquistas, pode dizer que eu tô passando por um momento apertado da carreira, porque, por exemplo, eu tenho o meu 1.8 equivaleria ao 11º do ranking mundial. É, você ficando entre os 10 primeiros do ranking mundial, você entra no Bolsapódio. O Bolsapódio já alivia muito a sua vida, já te ajuda muito a você ter capital pra investir em... Pra você investir em você. Então, eu tinha potencial pra ficar no Bolsapódio ano que vem. Eu não... Tô aí que... É que eu não estou no ranking mundial, porque eu não tenho licença ainda pra estar no ranking mundial. Nunca passei por uma banca internacional pra classificar, que eu sou de tal classe, só esse 8, pra eu entrar lá no ranking mundial. Mas eu equivaleria ao 11º e... Assim, por 20 milésimos. Eu não tô entre os 10. Mas essas competições de 2023 vão te levar a esse ranking, né? Isso, mas o que eu queria... Você participa no Pan, no mundial... Se eu entrasse nos 10 desse ano, eu entrava no Bolsapódio em 2023. Sim. Em 2023, eu ia ter mais recurso pra investir em 2024, porque o... 2024 é só o ano da Olimpíada. Eu vou me preparar em 2023. Lógico. Até dentro desse tema, e você já explicou várias situações, mas eu queria ver de você especificamente, assim, o quanto a disciplina é importante pro atingimento de meta. A disciplina é o mais importante. Motivação é secundário, mas a disciplina é o mais importante. Se você não tiver disciplina, você não alcança as coisas. Eu tenho que bater 5 refeições por dia. Isso eu tô conseguindo bater todos os dias. 5 refeições por dia. Às vezes eu tô de noite, assim, sinto muita fome, mas de noite eu já tô cansado, não tô com fome mais. Mas eu tenho que... Eu falo, eu penso, eu tenho que bater essas 5 refeições se eu quiser evoluir. Eu vou lá e como? Eu vou lá e faço janta, como kiwi antes de dormir. Assim, não tô com vontade de comer, mas eu vou lá e como, porque eu sei que precisa. E realmente eu tô evoluindo muito nos treinos. Sim, porque eu imagino o quanto de energia não se gasta pra fazer esse tipo de treino, né? Então, se você não tiver dormindo bem, bem alimentado, evidentemente você vai ficando pra trás. Isso, exatamente. Ficando pra trás. Não vai funcionar. Você acha que você se definiria mais com o termo superação, dedicação, resiliência? O que a gente podia usar, assim, que se encaixaria mais no vraja? Com toda a sua história aí. Ah, tudo isso junto, né? Pouco de cada coisa. Pouco de cada coisa. Mas não tenha muita resiliência com o negócio. Eu não alcancei o índice esse ano, não. Você tinha que estar entre os 10 do pódio, rapaz. Senão você fica pra trás, tá? Você fala, ah, não fico chateado, não. Às vezes é bom ficar chateado. Fala, pô, eu não consegui, tá vendo? Vou ter menos dinheiro ano que vem. Pô, eu devia ter me dedicado mais. Às vezes tem que ter um pouco de indignação pra você conseguir o que você quer, né? Que vai ser lindo te ver lá em Paris. Eu tenho um pouco de indignação, mas depois que já aconteceu, porque, por exemplo, eu já não tenho mais chance de bater o 11º. Sim, já passou. Já passou, né? Então, mas que eu fico chateado não me abala tanto. E não chegou por quê? Você passa e pensa, poxa, porque eu não comi a quinta, não bati a quinta refeição de noite, ou é porque eu não dormi o tanto que tinha que dormir, ou não me dediquei, ou porque os outros foram melhores mesmo e não deu? É, por que você não chegou na sua meta, né? Eu acho que... É. Não sei. Na sua meta ou nos seus objetivos, né? Um dos motivos é esse, eu não sou licenciado pra estar no ranking ainda, que aí já não é responsabilidade minha, né? Ninguém nunca acreditou em mim, assim, ainda pra fazer uma classificação internacional, ninguém nunca investiu em mim ainda. Não sou licenciado. Mesmo se eu batesse o décimo tempo do mundo, eu não estaria no ranking. Mas eu também não tô, tô no décimo primeiro ali, assim, né? Eu acho que quando eu mudei pro praia, o praia ele quis me ensinar tudo, tanto que eu evoluí em tudo, em todas as provas. Mas o Semborgo é uma prova que eu já sou muito forte, já. Eu ganhei mais recursos como atleta, mas é uma prova que eu já tô muito forte, a prova... Quanto mais você abaixa, mais difícil vai ficar onde abaixar. Então eu ainda não abaixei ali o... Um segundo. O décimo do mundo tá fazendo um 780. Eu tenho um 1809. É 29 milésimos de diferença. Eu acho que é uma respirada a menos que eu pegava o décimo do mundo. É impressionante com essas coisas. É um ajuste muito fino ainda que eu precisava pra pegar o décimo. É, mas é que aí é aquele dedinho que chega antes. Vai ganhar, ganhou, não sei o quê. Aquelas narrações, né? Ganhou, não ganhou, 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 ganhou. Porque é tudo muito ali... Segundo já não conta, né? Milésimo. Milésimo Segundo e tal. Durante toda essa mudança que eu fiz pro praia, eu acabei não fazendo um treino tão específico pro sem borbo. O Alexandre quis me ensinar muito resistência. Melhorei muito nos 200 metros do medley. Tô quase batendo o recorde brasileiro do medley, mas o borbo não melhorei tanto ainda. Também teve a questão da classificação. Fiquei dois anos sem competir. Sim. Competi uma vez em 2021. Uma vez só em 2021. Fiquei dois anos sem entrar em piscina longa. Treinava em piscina curta, né? Mas caí na piscina longa, detonei. Bandei meu melhor tempo da vida, que foi esse 1.8. Aí, esse ano, eu fiz... No sem borbo, eu fiz um 9, um 10, um 10. Nos brasileiros. Quando eu fiz um 9, eu fui desclassificado. Porque falaram que meu ombro rodou no final da prova. Aí, descaracterizou nada. Aí, eu fiquei com muita trava de nadar o borbo. Fiquei com muito medo de nadar o borbo. Eu foquei muito em não rodar o ombro e desconcentrei um pouco de fazer força. Fiquei um pouco assustado com isso, né? Isso sim, realmente mexeu comigo, ser desclassificado no borbo. Porque a minha prova, 1.9 também é um tempo forte. Fiz um tempo forte, mas fui desclassificado. Isso mexeu comigo. Tipo, realmente, não adianta fazer tempo forte se você for para ser desclassificado, né? Foi em 2019 que você foi em 2º lugar no Brasileiro. Isso. Nos 200 metros. 200 metros. Isso. Não, e no Stenberg também. No 100 também? Sim. Mas eu acho que tem muito disso que você falou, né, Mauro? Essa questão de competição internacional, de pegar experiência. Eu acho que tudo isso vai adicionando experiência na carreira dele, né? A parte que desconcentra, onde ele foi penalizado e não foi. Enfim, acho que tudo isso eu acho que é importante para o amadurecimento dele como profissional, né? Não, sem dúvida alguma. Quer dizer, toda a história dele, né? Pô, isso aí não precisa nem... Eu imagino assim, você não seria o nadador pensando em Olimpíadas se você tivesse o outro braço. Você não ia ser o nadador. Não, eu não ia ter seguido esse caminho na minha vida. Então teria seguido. Então aquela história, fecha uma porta, abre outra, etc. Aconteceu isso na sua vida. E isso te traz um... Não sei se a palavra é conforto, mas enfim. Te dá uma luz, você fala assim, ah, tinha que ser assim mesmo, olha só onde eu estou agora. Talvez seja um pouco o mesmo caso do Fernando Fernandes. Não, não é isso. Em relação ao meu acidente, o que eu perdi? Eu perdi um braço. Sim. Mas porém ganhei tantas... Isso. Em todas as outras experiências que um braço, depois que você perde, você vai perceber que não faz tanta falta, assim. Mas em todas as outras experiências que eu ganhei, nossa... É, exato. Você é uma outra pessoa hoje completamente diferente que você seria os 19 anos se você tivesse o braço. Sem dúvida. Sabe-se lá o que você estaria fazendo, mas... Eu não ia ter conseguido as experiências que eu tenho hoje. Não sei quais experiências eu ia ter, porém eu consegui tantas experiências na minha vida, assim, que eu sou muito grato por todas as experiências que eu tive. Hoje eu moro sozinho já, não moro mais com meus pais, tenho uma boa relação com meus dois pais, já vou ter minhas séries agora, vou ter metade das séries com um, metade das séries com o outro. Estou bem resolvido com a minha vida, estou feliz, estou grato porque aconteceu comigo. São separados. São separados, sim. Desde que eu nasci, basicamente. Ah, tá. Não tem nada a ver com o acidente. Você estava lá com o seu pai porque já era. Era férias de passear com o pai. Era um período de passear com o pai e tinha um período de passear com a mãe. O meu irmão que mora lá em Cascavel mora com a mãe dele lá. Tá. Com uma outra mulher que meu pai teve. Entendi, entendi. Não, é isso mesmo que eu acho, assim, né? Te abriu umas portas que agora você... Bom, primeiro que já aconteceu também, não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. E segundo, é valorizar tudo que veio de bom a partir dali. Que é o que você é hoje. O cara é inteligente, um atleta focado, pensando aí... Puta de um caminho. De um caminho maravilhoso. Não, é incrível. Não que eu vá torcer que isso aconteça com outra pessoa, mas assim, já que aconteceu, pô, que bom que você seguiu esse caminho. Como aquele velho... Porque você podia ser um revoltado, né? Podia ser um cara... Aquele velho provérbio, Amales, que vem pro bem, né? É, e ele podia ser revoltado, pô, caramba e tal. E sua relação com os bichos parece que continua, né? Você tá com o rosto machucado aí por causa de gato. Eu vi, eu li alguma coisa que você gosta de tubarão. Falei, legal, vou ver que ele quer mergulhar. Meu irmão preferiu desde criança sempre foi tubarão. Isso é o que eu acho eles muito bonitos mesmo. Já entrei no tanque com tubarão, já... Isso é uma coisa que eu não faria nunca na minha vida. Nossa senhora. Era tubarão lixa, não é nada. É, e você gosta de viver perigosamente. E você se vira bem com tudo, né? Você se adaptou a tudo, você mora sozinho, você faz as suas coisas todas, você ainda precisa de auxílio de uma pessoa pra você, não? Não, ó, morei cinco meses sozinho lá quando eu me mudei pra Uberlândia. Depois de um tempo lá, fiz uma amiga na equipe e minha amiga veio morar comigo. Mas morei cinco meses sozinho, aí eu percebi que só tem duas coisas que eu não consigo fazer sozinho. Cortar pão e cortar unha. Aí o que aconteceu? Eu vou dar um jeito ali de cortar o pão e cortar a unha. O pão, eu comprava cortado na padaria já, eu pedi pro padeiro cortar pra mim já. Aí eu comprava pão cortado e cortar unha eu pedia pra alguém cortar pra mim que no caso eu pedia pra porteira do meu condomínio cortar a luceia. Aí a gente ia lá e eu cortava a unha e ficava três horas conversando na portaria. Que coisa maravilhosa. Não, a adaptação de usar a mão esquerda no início deve ter sido difícil, não é essa? Nossa, quando as primeiras vezes que eu fui cozinhar com a mão só sei lá que eu fui cortar a batata doce aí eu vi que não funcionava, né? Eu falei assim vou tentar bater a faca pra ver se corta, né? Eu fiz assim ó pá, a batata doceia não, mas com o tempo você vai desenvolvendo a técnica de cortar certinho lá hoje os legumes não saem voando não, eu consigo fazer tudo certinho cozinho na minha casa sou eu que cozinho aí a Mayara lava a louça te divide as tarefas pra ficar mais rápido ela é atleta paralímpica também ela também é e ela é uma das que tá em oitava do mundo e também não é licenciada então ela não tá no ranking ela tem oitava o tempo do mundo e não é licenciada que deficiência que ela tem? Nanismo ah, tá e assim e até onde vai essa vida profissional? até que idade você acha que dá pra nadar? eu já tô colocando você como um cara que que não vai desistir, né? não tô vendo você na Olimpíada tô vendo você em 28 quer dizer você tem uma carreira muito louca você tá muito jovem você vai estar comentando lá em 2024? tomara que não mas pode estar assistindo não vai estar comentando no seu Instagram lá nos stories 24 pode ser 24 pode ser vai estar lá na Tailândia curtindo a vida mas vai estar comentando não, não posso ir lá em Paris é lindo posso ir lá passear pra assistir que é maravilhoso pra ver tanto a Olimpíada com a Paralimpíada enfim mas se eu tiver acho que vou estar trabalhando ainda e com certeza vou estar te acompanhando 28 é que não talvez eu esteja do jeito não do jeito você vai estar assistindo eu vou estar só assistindo mas assim então e aí você projeta assim um futuro dessa área não tem mais volta né? agora já era agora você tá nisso já prometi em rede nacional já que eu vou trazer medalha tá prometendo aqui também na Molo Naves ali tô prometendo em 2004 vou trazer medalha em 24 já em 24 você vai estar com 21 21 21 pra 22 quase 22 o atleta o nadador vai ser 10 anos depois do meu acidente certinho vai ser 10 anos e um mês pode perguntar é louco o nadador não sei se o Paralímpico ou não se tem alguma diferença de um eu acho que cada um tem a sua deficiência mas na questão do Paralímpico o se tem uma idade de auge digamos assim eu sei que você comentou um pouco lá atrás sobre isso mas tem uma média em que se traz e por que que esse seria o auge como você tava dizendo em 28 ali o auge do Olímpico vem ficando cada vez mais novo já foi 25 já foi 23 agora tá menos de 23 ainda e no Paralímpico ainda não mas é uma tendência comum que você consegue observar nos esportes feminino foi a mesma coisa o feminino ele vem um pouco ele sempre vem um pouco atrás do masculino ainda o auge do masculino era 26 25 agora tá menos que 23 ainda e do feminino acontece a mesma coisa só que um tempo depois é pela explosão do corpo isso? tem algum racional por trás? tem a ver com com o metabolismo metabolismo a capacidade de regeneração e os hormônios principalmente os hormônios o hormônio é um negócio que não tem como fugir o metabolismo você consegue controlar ele de acordo com as suas com as suas com o seu dia a dia com a sua rotina você consegue controlar esse metabolismo então você consegue manter ele acelerado por mais tempo mas agora o hormônio é uma coisa que a gente não controla o hormônio ele tem uma queda que é testosterona é uma queda de 0,8% ao ano e não tem como fugir disso você pode consumir alimentos que que atrasem isso mas não tem como fugir a testosterona vai ter uma hora que vai perder e a testosterona mexe com a recuperação muscular com a força e tudo então chega uma hora que não dá mas você vê cada vez mais exemplos de longevidade tanto no olímpico quanto no paralímpico hoje tem o Nicolás Santos que tem o segundo melhor tempo do mundo no 50 Borbo só perde porque ele liberdece o que é o recordista mundial um menino de 23 anos que está detonando apavorando o Caleb Dress o cara é a gente estava falando agora do recorde de um menino de 17 anos e ao mesmo tempo projetando você já bater em Paris pegar uma medalha mas talvez estar melhor em Los Angeles quer dizer sim então o ápice no paralímpico ainda é mais alto ainda está mais lá para os 26 mas é uma tendência e quando o esporte vai ficando mais concorrido que ele vai ficando mais alinhado assim vem abaixando a média do auge o Cielo bateu o recorde mundial com 22 anos e durou 13 anos o recorde dele a gente não vai exigir de você com 21 recorde mundial não mas a medalha está bom eu estou indo para o recorde eu tenho potencial de bater esse recorde isso é muito bom e você tem confiança isso que a gente começa a fazer isso é uma coisa fundamental você é muito confiante isso faz parte você tem comentado que você pode resumir acho que sou uma pessoa muito positiva quando você pensa só positivo você enxerga só os caminhos que você tem que trilhar até o seu objetivo quando você é uma pessoa muito negativa você enxerga só os obstáculos que você tem que passar até onde você vai chegar não a gente percebe claramente que você é positivo que você é confiante você fala com tranquilidade eu vou buscar essa medalha você sabe o caminho e você está em boas mãos de técnico você já falou da estrutura nesse sentido aqui você não tem as outras coisas que outros tem lá comprar comprar coisas mais baratas ganhar um salário melhor e comprar suplementos mais baratos etc você não tem mas você tem uma equipe técnica que é aqui é assim o conhecimento e a determinação que eles tem lá não é uma coisa que não tem preço é um valor inestimável que tem lá mas Mauro é aquilo que você estava falando confiança determinação e conhecimento que ele falou agora disciplina positividade eu acho que é muito importante também isso tudo que você trouxe enfim é uma série de fatores que somados puta te fazem chegar nos seus objetivos nas suas metas que é muito daquilo que a gente traz para o meu mundo aqui também do dia a dia e que isso é muito importante que se tenha para que você atinja os seus resultados os seus objetivos é muito legal escutar tudo que a gente está falando sem isso sem todos esses ingredientes que servem para o mercado financeiro e para a carreira dele você não chega naquilo que é o tal do alto rendimento tem uma uma composição de fatores para você chegar no alto rendimento e é claro que tem uma cobrança também ele está em uma posição agora que ele tem todos esses ingredientes mas tem uma cobrança a equipe lá espera muito dele você tem que trabalhar e o trabalho psicológico tem também para isso? lá deve ter esse ano eu passei por provas psicológicas porque antes de eu ir para lá era só eu me cobrando não tinha nenhuma outra cobrança não passei dois anos treinando sozinho em pandemia vi o pessoal relaxando muito no treino eu treinei todos os dias da pandemia treinei um ano sem piscina e um ano com piscina treinei todos os dias minha mãe sempre como mãe nessa época de pandemia teve os alagamentos aqui em São Paulo no começo do ano aquelas tempestades tudo teve uma vez que eu fiquei preso na marginal no alagamento mas não importasse o frio que estivesse fazendo não importasse a chuva que estivesse fazendo eu sempre ia treinar e minha mãe não, não filho hoje está chovendo não sei o que teve só um dia que eu acordei 5 da manhã para ir para o treino minha mãe falou assim não vai que hoje vai alagar você vai ficar preso eu falei não mãe eu tenho que treinar eu vou aconteceu que eu fiquei preso na marginal eu estava no ônibus ela alagou na frente o rio transbordou logo na frente ela alagou atrás ficou lá esperando o bombeiro o bombeiro passando de lá no barco fiquei esperando o rio abaixar um pouco para eu conseguir passar a ponte não tem que sempre ouvir mãe é um perigo você vai contra o pilhão de mãe minha mãe ela sempre fala sempre quando está frio ela fala não vai não sei o que não vai e eu sempre falo vou mas nesse dia ela falou assim não vai senão você vai se ferrar não vai eu falei não mãe eu vou me ferrei mas eu imagino que ela também é uma grande incentivadora da sua carreira a gente falando assim não vai treinar hoje filho parece que ela não está nem aí ao contrário ela queria cuidar de mim cuidado de mãe e quando pode acompanha as provas imagina pode sim eles foram mexer esse ano então durante a pandemia era só eu contra eu me cobrando não tinha competição não tinha perspectiva de nada mesmo assim tive o melhor resultado da minha vida porque eu me cobrei todos os dias fui treinei treinava exausto com vento com chuva eu que montava minha dieta tudo eu que montava tudo meu treino eu pesquisei tudo numa época que todo mundo relaxou eu não relaxei em nenhum momento todos os dias eu estava buscando a melhor maneira de treinar a melhor maneira de estudar para aplicar o estudo no meu treino comecei a pandemia com 58 quilos extremamente magro fechei a pandemia com 70 quilos já é uma forma razoável já tem que aumentar um pouco ainda mas já estou de massa né não de engordar tinha 16% de gordura hoje eu tenho 10 fechei a pandemia um pouquinho mais seco ainda fechei com quase 8 na pandemia engordei um pouquinho nos últimos tempos então aí você falou que agora quer dizer você fez tudo isso sozinho mas agora tem também trabalho psicológico também fora o incentivo de estar lá numa equipe você vê os outros agora eu não estou nadando só por mim estou nadando pela equipe porque do mesmo jeito que a equipe está apostando em mim eu tenho que apostar na equipe também por mais que seja um contratado deles na verdade a gente é sócio né porque o clube quer ter as letras campeões mundiais e eu quero ser campeão mundial então a gente somos sócios ali né parceria né então eu não estou nadando só por mim estou nadando só por mim e pelo clube o nosso clube foi campeão brasileiro duas vezes esse ano que tem as duas etapas nacionais e a final do brasileiro a gente ganhou a primeira ficamos em segunda segunda e ganhamos a final mas aí já é uma meta que a gente não conseguiu esse ano não conseguimos trincar o pódio né ano que vem vamos trincar esse pódio quem são os concorrentes os grandes concorrentes só tem um que é o Nauru que também o chefe da Nauru é o Luiz Maceió é o padrinho de casamento do Alexandre eles são amigos faz muito tempo eles são ex-narradores né são amigos faz muito tempo aí nas competições além de a gente nadar sete provas individuais a gente tem que nadar dois, três revezamentos também porque o revezamento é onde mais pontua para a equipe ele dá o dobro de pontos para a equipe aí os dois ficam assistindo lá de cima um do lado do outro ainda tem uma arquibancada enorme vai ficar um do lado do outro aí a gente vê os dois um do lado do outro a gente fica assim olha lá a gente está aqui nadando onze provas aqui de manhã à tarde se ferrando porque um está assim não, eu sou o melhor técnico não, eu sou o melhor técnico eu postar a cinquentão lá para ver quem vai ser o melhor técnico dessa vez é, são concorrentes mais amigos né concorrentes mais amigos sim não, eu perguntei da concorrência aqui porque quanto mais tiver melhor você só iria evoluir se você ficar só um clube também só ganhando ganhar não sei a concorrência é sempre importante é, senão pode dar um relaxamento né e quando você falou do preparo psicológico e tal é o que? é o encontro com uma psicóloga mesmo? tem que sentar com ela de x em x mesmo? não, como é que funciona? deveria ter mas ainda não não faço acompanhamento com o psicólogo não mas não teve essa cobrança lá quando você chegou de mudar quer dizer para você ter tudo isso que você tem essa confiança já passou por superação essa dedicação que você tem é só na sua cabeça? quer dizer ninguém te dá um caminho para isso para você direcionar isso para não, a confiança e determinação veio somente de mim minha mãe por mais que eu gostava de nadar quando eu decidi virar atleta ela não falou assim vai nisso que segue o que você quer ela falou é mais seguro fazer faculdade se atleta faz vai mas é mais seguro fazer faculdade então não foi não partiu da minha mãe assim né ah não eu sou já vi já vi entrevista da sua mãe dizendo esse menino precisa estudar é é isso vai nadar vai ser atleta mas você é bom estudar e dá para conciliar ou não dá? não ainda não ainda não dá né porque eu pretendo fazer faculdade um dia mas ainda não tem nem dinheiro nem tempo fazer faculdade ainda não agora a gente já está quase encerrando é claro que eu e todo mundo que está nos vendo ali o Roberto o Indec nós vamos acompanhar muito você daqui para frente mesmo vamos ver esses números seus queremos muito te ver lá em Paris toque no Deus estava muito jovem ainda estava começando esse processo todo não dava tempo e depois Los Angeles enfim tudo lá para frente nós tenho certeza que eu e o Indec e muita gente que está vendo ali está se tornando né fã desse menino ah sem dúvida não tem fã desse menino baita história o cara positivo o cara que superou tudo nem de seu pai você ficou com raiva ou ele que ficou com você como é que foi a relação de vocês pós-acidente quem mais sofreu com o meu acidente foi meu pai eu imagino ele estava ali se sentindo responsável de ter deixado você fazer aquilo sim todo mundo o Brasil todo criticou ele ele foi condenado também foi condenado a dois anos de reclusão só que não existe dois anos de reclusão aqui foi condenado a trabalho voluntário eu não sei quanto tempo mas por qual razão reclusão por qual razão ele era um réu primário é porque ele foi meio lesão corporal grave ele foi condenado como se fosse intencional o que ele fez o Ministério Público denunciou meu pai nunca me ouviu o Ministério Público nunca ouviu minha opinião e condenaram meu pai processaram meu pai e meu pai foi condenado mas enfim virou prestação de serviço e a relação com vocês no momento do meu acidente a primeira coisa que eu falei foi pai não deixe de sacrificar um tigre depois que meu pai falou assim não me acalmou com isso ele falou não ninguém vai fazer nada com um tigre aí eu virei e fiz assim pai vamos prender você meu pai já tinha um problema com pensão não sei o que meu pai já foi preso duas vezes por pensão aí eu falei pai vamos prender você aí ele falou não 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 pensa nisso agora não depois você pensa nisso você já tinha consciência disso com 11 anos que podia ter todo esse desdobramento isso na hora com o braço com o braço jorrando sangue você falando isso pro seu pai que coisa maluca é foi minhas duas preocupações ali na hora que iam fazer alguma coisa contigo e que iam fazer alguma coisa contra o meu pai então meu pai realmente se sentia culpado pelo acidente por muitos anos ele chorava quando olhava pra mim e eu tava super de boa já super aceitando meu acidente tudo e meu pai olhando pra mim ele chorava quando via porque ele se sentia culpado atualmente a relação é ótima já mudou ou ele continuou depois de um tempo meu pai foi vendo assim que comigo não aconteceu nada então ele quase conseguiu se perdoar totalmente pelo que aconteceu mas ele não sente mais tanto assim igual ele se sentia nos primeiros anos nos primeiros dois três anos sem um acidente é porque ele se sentiu responsável em ter deixado aquilo acontecer mas que bom que ele já tá bem quem sofre mais é sempre família quem perde o membro mas esse caminho que você tomou com certeza ajuda muito ajuda porque não tem muito ele olha pra você e fala assim caramba que orgulho com certeza tem muito orgulho não era pra acontecer não era pra ter deixado mas olha o que aconteceu com esse menino isso deve ajudar o resultado de superação um baita orgulho o orgulho que eu trago pra minha família assim acho que ajuda ajuda muito e Vragi eu queria aqui em nome daquele corretora não só te agradecer antes eu só vou passar as últimas palavras aqui antes pro Mauro mas cara me comprometer com vocês não só com você mas com todo o time para o Olímpico lá no praia ou se você quiser na seleção eu mesmo vou lá pro Uberlândia ensinar vocês sobre essa parte de mercado financeiro economia básica pra que vocês comecem não necessariamente putz eu tô aqui te obrigando a investir mas que abra um pouco a sua cabeça que vocês tenham um pouco mais de conhecimento eu só não investo ainda porque eu não tenho instrução se você puder me dar esse presente pra mim pra minha equipe tenho certeza que a gente vai adorar eu me comprometo com isso aqui tá gravado aqui no Gamecast rede nacional internacional produção coloca aí vai até a Coreia do Sul né produção Gamecast e vou lá pro Uberlândia cara vou lá pro Uberlândia a gente conversa um dia enfim com o time todo pra explicar várias situações pra vocês e também conceder alguns cursos pra vocês mesmo que sejam cursos pagos ali dentro do grupo XP que a gente que a gente possa conceder de uma forma gratuita esses cursos pra que vocês venham aprender aí que eu acho que é muito importante cara pra carreira de vocês pra vida de vocês muito obrigado eu sou muito interessado nesses cursos nunca tive a oportunidade de fazer mas vou aceitar com muito carinho muito obrigado vamos conversar bastante sobre isso Mourão tá aí o Indec fazendo promessas aí em nome da Clia Corretora e a gente cara ó fanzaço a partir de agora e torcendo muito por você batemos esse papo delicioso tenho certeza que todo mundo que tá vendo aí adorou conhecer um pouco mais do ou Vaja quer chamar só de Vraja chame mas é é melhor só Vraja tá bom mais fácil do que o Vraja Mani da Rocha vamos vê-lo muito ainda nos podes por aí valeu garotão abraço enorme muito obrigado pelo convite muito obrigado a gente que agradece tá esquecendo de uma coisa tem um negocinho no final rapaz aqui não é o Fantástico mas é mais do que o Fantástico você precisa pedir uma música que você curta pode terminar em alto astral esse papo aí na hora que for editar esse vídeo não vai pedir uma música indiana porque senão a produção tá ferrada pra encontrar ali viu diga aí Vraja o que você gosta de ouvir quando você tá comemorando ou lá descansando né que também você precisa pode ser qualquer música qualquer uma qualquer uma rap do Rock Lee conhece essa produção vai lá nunca ouviu falar vai atrás então se vira lá o Vário Caçaca ali que produz tudo isso aqui pra gente sinalizou ali que não conhece depois você dá umas dicas pra ele passa beleza vou passar a parte que eu mais gosto pra ele então tá bom valeu é rap de anime eu também curto muito anime ah então tá show ideia que Vraja papo foi excelente tem certeza quem tá ali nos vendo nos ouvindo adorou te conhecer e assim como nós dois você ganhou ali muitos fãs tenho certeza disso sucesso absoluto no mundial na olimpíada vamos te ver em Paris vamos te ver em Los Angeles se não der certo agora vai dar daqui pra frente você é um garotão de ouro cara não tô fazendo só referência a medalha não quero você lá também muito obrigado mesmo pelo papo conosco foi sensacional a Clear Corretora agradece muito obrigado e todo mundo que te ouviu agradece porque é muito bom te ouvir com essa confiança com essa positividade não é Endec? é isso aí muito bom parabéns muito obrigado foi um prazer conhecer vocês não sei se eu vou ter uma prova narrada por você mas também muito parabéns pelo seu trabalho você é um grande narrador eu não vou narrar não mas vou acompanhar e vou registrar e vou te mandar mensagem dizendo aí campeão você é um vencedor parabéns foi um prazer participar do podcast com vocês valeu Gamecast Bolsa de Valores Sem mimimi é da Clear acho que o maior que não é dinheiro é legado qual é o legado que esse cara tá deixando a gente motivação é secundário mas a disciplina é o mais importante se você não tiver disciplina você não alcança as coisas você quer saber onde é que você vai chegar depende do tamanho da sua entrega gente a pressão é um privilégio a pessoa que sofre pressão é por causa da capacidade de gerir aquele problema as pessoas vão ficar chocadas vai parecer um troço de ficção científica mesmo no total eu joguei 29 mil torneios na minha vida é bastante pô é muito um bem almoço grátis a pessoa que sofre pressão é muito importante a pessoa que sofre pressão